Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, esse é Play Dark na área, galera Bom gente, estamos aqui para gravar o quarto episódio da série da Cid Amaldiçoada Se você está curtindo essa série e gosta demais Se inscreve aí, compartilha, deixa o like pra ajudar a gente a divulgar o canal Bom galera, e aí compartilha e se inscreva pra ajudar a gente a divulgar o canal E muito obrigado e bora pro vídeo Gente, voltei, bora, bora, bora estar aqui e continuando Gente, eu achei essa ravina Ai, ai, Yuri Ah, foi tu? Que susto Eu pensei que tinha um ender meio que tentou me matar Bom gente, eu e o Yuri, a gente estava explorando aqui a montanha E a gente achou essa ravina aqui Isso aqui é meu que eu morri, lembra? Bom gente, a gente achou essa caverna aqui Ela não é muito grande Mas a gente decidiu continuar cavando aqui ela E tem um laguinho ali embaixo que tem bastante ferro E eu e o Yuri, a gente tá pensando como pegar os ferros que tem lá Né, Yuri? Então nosso objetivo de hoje é explorar aquela caverna sobre a água E também tentar extrair os ferros Exato Aqui vou botar a tocha e bora com o chameleão pra baixo Cadê tu? Não, para de jogar isso em mim Isso, tá jogando isso aí Tira de mim, tira Tira Tira, tá na minha cabeça Me dá isso aí, vai Eu quero pescar Aqui ó, tenta pescar aqui ó, nessa aguinha Tenta pescar aqui nessa aguinha Vai aqui da... Vamos ver se ele consegue pescar alguma coisinha Bora ver gente Se ele consegue pescar algum peixe ali Ih, não vai não Vai não, vai não Ih, já era Vamos estar curtindo aqui mineirando E a gente achou bastante ferro Ouro Galera, a gente não sabe como é que frita o ouro Então se você souber como é que extrai o ouro Cometa aí embaixo Pra gente poder saber Pra gente poder continuar esperto Mineirando Achei que basta Achei cavão, Yuri Lido, conseguiu? Pescar? Ai, ai Para Para Tira isso da minha cabeça Não Ó, as tuas coisas estão lá no baú Nossa, olhando assim de longe Tu parece tipo um bicho do Minecraft Eu tipo olhar Ah, socorro Ah, socorro Galera, eu já estou vendo algum bicho estranho Olha isso, galera Eita, corre Corre pra me pegar Corre Cadê ele? Ah, corre Corre Eu não tenho medo de você, bicho Não tenho medo de você Sabe por quê? Porque eu tenho terra Como? Quer apanhar? Ah, por favor Para, para, para Vamos lá Parou Vai lá Pega outras coisas no baú Tá tudo lá Bicho feio, galera Essa é a nova skin Gente, meu irmão Ele trocou aquela Que ele não estava gostando daquela Ele disse que quer tipo Uma skin assustadora Para combinar com a nossa série Então, bora continuar Oi Vai de novo Caraca Eu achei nove ferro Toma Põe lá pra esquentar Aí, ó Esquenta lá O que? Pia da mãe Vai lá Agora é sério Frita lá Enquanto isso Eu vou terminar aqui Deixa eu pôr tocha Tocha, tocha Tem mesa de trabalho lá em cima Sabe lá em cima? Então, é Isso, esse caminho mesmo Deixa eu ver Se tu não mei lá pra cima Tu tem carne, Yuri? Ainda tem uma comidinha Dá pra eu comer Tu tá Tu tem carne pra comer? Tem? Não Yuri, que tal hoje de noite A gente ir sobreviver E matar bastante bicho? Vai ser legal, né? É O que foi? O que? Tu tem madeira? Faz um novo Olha, achei cavão Achei bastante cavão, na verdade Pegando tudo Não é cavão, não Eu vou levar aí pra pôr na fornária Pera aí, eu vou ir te ajudar a achar Só terminar de pegar esse cavão, beleza? Tu ainda não achou que eu te entendo? Tu ainda não achou que eu te entendo? Caraca, aqui tem bastante cavão mesmo Olha aqui embaixo A gente tem bastante cavão Nove ferro E bastante ouro A gente ainda nem aprendeu como é que frita o ouro Pessoal, se você sabe como é que frita o ouro Já vai embaixo, comenta pra gente poder sair Pra você saber pro próximo episódio Pro próximo episódio a gente já extrai o ouro, né? Aí, ui Oi, mas você sabe como é que frita o ouro? Como? Assim, ó Pera aí, tu ainda não tem tudo Preciso de moeda Preciso de moeda? Como é que faz moeda? É só pegar ouro Ou Então, como é que extrai o ouro? Tá vendo? Tem que extrair o ouro Pra aquela barrinha de ouro Pra gente poder fazer isso Oi Não, as redstone e aquelas coisas lá Que eu tinha Eu guardei lá na nossa casa Aham, o redstone e o ar Guardei tudinho Maldir a gente morrer e perder Que morrinho a gente perder Lá o redstone que a gente achou E se a gente voltou lá naquela caverna que a gente fez? Foi Oi Oi Tu viu algum bicho? Eu vi um ralobário Um dia Um dia? Um ralobário Um dia Ateu Eu não estava ficando na frente Eu estava ficando na frente Eu estava ficando na frente Ih, nem me dá medo Será que tu leva? Dá uma leva Não, para, para Eu estou com muita pouca vida Eu vou comer Estou com muita pouca vida Nossa, está muito feio Rindinho Ah, nossa Quebrei a porta sem querer Já está de noite? Vem Vem para mim Está de noite Se estiver de noite A gente vai Caçar bicho Ah, não Não acredito nisso Não Tu está escutando? Tem afogado aqui dentro Ah, não Deixei isso para lá A gente já morreu muito Com esses bichos Clito Aqui é que eu tintei Boa Olha, tem fogueira Dá para fazer fogueira Quer um defumador? Oi Será que dá para Extrair o ouro com isso? Eu fiz Eu fiz Não E o ouro? Traz o ouro Eu acho que faz o ouro aqui Olha Cadê? Mata ela E onde eu estou com os ouro? Traz aí Que eu fiz uma coisa ali Que eu acho que é ali Que faz ouro Tá bom Mata Batalha a época Yuri matou no vaca Com um pedaço de ouro Matou Olha Yuri Que legal Boa Vem cá Vem cá Me dá o ouro É eu aqui atrás Do ouro Me dá os ouro Para eu poder Extrair Eu acho que eu sei Como é que faz E? Aí Vou ver lá Vou ver lá Aqui né Não Acho que está lá embaixo Deixa eu ver Eu acho que é aqui Será que vai? Não Que estranho Não está indo não Será que é o contrário? Não Uai Então para que serve isso aqui De fumador? Por enquanto a gente vai Estar deixando o ouro guardado Até pessoal Vocês irem no comentário E comentar Como é que extrai o ouro Né Yuri? Por menos assim Ele vai ter uma utilidade Exatamente Bora Sobe Bora Caçar bicho Nós dois Esses bichos Oi Escuta Uma ovelha Um pouquinho Vou pegar Vem cá Põe Morre O que você está fazendo? Vem cá em cima Ali o velhinho Nossa Cai num laguinho aqui Me ajuda Yuri Socorro Socorro Estou preso no laguinho Ah Yuri Ah não Acho que eu vou conseguir Escapar Não É lá em cima Ai Eu vou morrer Não estou conseguindo Para o bloco aqui Abre o bloco Eu sei A gente tem mais Dois couro Lá em casa Tu tem Tu tem quantos couro? Um Então eu vou fazer assim Eu vou lá em casa Pego E tu fica aí Ah não Eu estou matando Bora Aqui atrás Aqui atrás Bora Está anoitecendo Yuri Bora Vamos ficar matando bicho Olha Yuri Duas lhamas Dá para montar nelas? Hoje É aquele Aqui Estou matando ele Olha ele tem corda Mata ele ali Tem corda Aqui Aqui Olha ele aqui Estou matando Ele soltou a corda Cadê ele? Nossa Que vendedor Chato Caraca Olha a corda Pega Yuri Boa Olha galera As lhamas brigando Espera aí Eu estou vendo As lhamas brigando É muito engraçado Elas estão se cuspindo Ai Ai Socorro Socorro Ai 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 O que foi? Olha lá Corre Yuri O bicho está vindo Atrás de nós Chegamos E ai Bichinho A gente achou Uma corda Para tu E para o meu Cavalo O que aconteceu Com o Robertinho? Acho que ele morreu Ele ficou lá fora E não quis entrar Né? Agora ele já era Vou guardar aqui Minhas coisas No meu baú Sim Mas eu acho Que ele foi embora Felizmente Cadê tu? Vamos dormir Corre Entra Ah não Foi mal Tu ficou na frente Da porta Pegou? Não foi? Desculpa Fechei a porta Aqui o arco encantado Que tu queria O arco encantado Está aí dentro O que tem? Não está? Deixa eu ver Não está comigo também não Acho que estava fora Ah não Não acredito Que a gente Perdeu os velhos Tem nenhuma coisa Dropado aqui Olha As liamãs ainda Estão se matando Vamos lá Outra matou Outra Corre Tu viu? Ele nem estava aqui A orelha apareceu Nossa Não Está muito estranho Está muito estranho Não gostei disso não Eu passei ali Eu não vi o clipe Cadê ele? Aonde? Não Aquilo é o maranha Entra É o maranha Ela está vindo Entra Oh E abre Abre Fecha Aí Faz Como é que fala? Tem quatro Faz a cela Ir para o Matheus Júnior Matheus Júnior Tu vai ter uma cela Me dá aí O que eu faço? É lá na espada É lá na espada Aqui Lá no cantinho Da espada Cadê? Me dá uma cela Que eu faço Me dá todas as células Que eu faço Tu tem carne? Não Isso é tocha Cadê a cela? Isso Cadê a cela isso? A cela Não A cela não As carnes De vaca Isso não As peles É que é esse bichinho Então dá lá Dá as peles De vaca Não bate mais não Só tem uma vida Só uma Uma Isso aí Segura Aí tem quatro Pera aí Com esse assim Falta mais três Não vai dar não Vou guardar aqui No teu balbo Porque falta mais três Beleza? Bora Bora matar a bicha Que a gente tinha falado Bora Tô aqui fora Cadê tu? Venho Anda logo Vem Vou para você Bora Mas próxima noite A gente mata o bicho Pode ser? Aí Isso Lá na montanha Lá na montanha Que mais tem Vem cá Me segue Cadê? Me dá aí Me dá aí A cordinha Para trazer ele Me dá aí Me dá aí Pera lá Vai lá Cuidado Vou te ajudar Tu sabe amarrar ele? Marroel? Aê Boa Você é bom Vou arrumar esse buraco Deixa eu te ajudar Vou quebrar aqui Para ele poder passar Aí tu prende ele Com o Matheus Júnior Vou dar empurrãozinho Aê Não caverinho Entra Vai Robertinho Entra Robertinho Aí Não Tu tem que soltar o coiso Aqui dentro Entra E solta ele Vai bicho Entra Volta o Matheus Júnior E agora Não Que filhotinho Que filhotinho Que é Isso tem que comer Tá doido Pera aí Coisinho Tu tem uma cerca Tinha pra eles Fazer o cerca Aê Puxa eles Puxa eles E eles entram Puxa eles Que eu fecho Puxa Puxa eles Aí puxa Ai Entra Entra Esses dois Eles não querem Entrar Vem mais pra trás Você tem que Vem bem Vem mais pra trás Galera conseguimos Dois cavalos Agora vamos Então Vamos atrás De vaca Pra poder fazer Salto Nosso Cavalo Mate Essa bicha Fé Não Ela 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 não Cadê Tu olhinha Um porquinho Você Querê Tomar Comidinha Pra recuperar Toma Muito Eu sei A gente Tem bastante Vaca Olha Um lobo Iuri Eu vou domesticar Esse cachorrinho Ah não Ele não quis Eu não Vai Tenta Tenta Vai Aê Boa Iuri Agora você tem Um cachorrinho Bora Aqui ó Bate na ovelha Que ele ajuda a gente Aqui ó Bate na ovelha Vou te ensinar Domar o cachorro Vem cá Que ele bata também Tu tem que bater nela Tu tem que bater nela Aí ó Deixa ele matar Pega o cachorro Isso Qual vai ser o nome dele Spike Spike Exato Aqui ó Me segue aqui ó Ih ficou lá em cima Bora pegar ele Pode ser o nome dele Pode ser Spike Pode Spike Ele aí Ele embaixo Bora Ele vai ajudar a gente A matar a vaca Ele se alimenta De carne Carne crua mesmo Você botou uma coleira nele? Mas ele te segue Ele tira a coleira dele Ele consegue andar sem coleira Atrás de você Vem cá Tô fazendo a pontezinha Aqui pra nós Tu vai deixar ele em casa Por que não? Traz ele pra ele ajudar a gente Ele pode bater no cavalo Ele pode bater no cavalo Sem querer aqui ó Vem cá Eu fiz aqui uma ponte Depois a gente faz uma casinha pra ele Mas agora a gente precisa pegar bastante Pera aí Vou ver agora Que negócio? Ah Aquilo é abóbora Depois a gente vai lá pegar Mas agora vamos pegar Vaca Spike O que você tá fazendo? Ah tá É Tá protegendo nós Aqui ó Eu não falei Eu já tenho uma vaca E mais duas ovelhas Oi Ah Você quer fazer o Spike matar? Tá bom Aí Aí Vai Spike Pega Boa Aí ó Ele durou o ponto Aqui ó Vamos ver Aqui ó Vem mais pra cá Que que deve ter Tu tem que ir longe Cuidado que é muito grande Yuri Não faz isso não Senão ele cai lá embaixo Vai 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 Andando pra frente Que ele vem Aí Tá vendo? Aqui ó Você abre pra onde mais tem vaca Pra cá Não Precisa de mais duas Quer dizer três E se aí só tem uma Aqui ó Segue Que Cuidado Cuidado Aqui ó Tá me seguindo Tá bem Oi Né Aqui ó Aqui ó Vamos atrás da vaquinha Deixa eu ver Ó Tem um porquinho ali E uma ali Uma ali Eu tive uma ideia Eu vou fazer meio que Não Eu vou fazer uma torre aqui Pra eu saber onde é que fica a nossa casa Aqui ó Essa torre aqui Eu vou ficar sabendo onde é que é a nossa casa É Eu vou fazer bem assim Que aí eu sei onde é que é o caminho de casa Não Eu sei como descer Cabe como? Adivinha No estilo água Vou pular bem naquele laguinho ali ó Vou fazer um desafio com a galera Vou fazer um desafio com a galera Aqui que tá assistindo o vídeo Ó Eu vou pular ali na água E quem? E aí todo mundo tem que Que foi? Cede aí Eu vou fazer um desafio Galera Eu vou fazer um desafio com vocês Eu vou pular naquela água E eu duvido vocês Deixarem um like Se inscrever E comentar Eu vi o desafio Um Dois Três Deixa o like Se inscreve e comenta Eu deixei o desafio Um Um Dois Três Uh Ai Nossa Nossa Quebrei as pernas Ai Nossa Ai Yuri Quebrei as pernas Ai Yuri Me ajuda Yuri Ai Yuri Quebrei as pernas Ai Quebrei as pernas Ai Curou Ai Yuri Tu me bateu O lobo Quer me bater Ai Socorro Não faz isso não Ai Não faz isso O lobo Quer me matar Galera Fica vendo ali Ai Ai Não matei ele Não matei ele Ele é só um cachorrinho Você me bateu Sai de aí Aqui ó Tem um zumbi Atrás de nós Aqui Yuri Desce com cuidado Aqui ó Tá me vendo Isso Desce com cuidado Aqui Olha Tô vendo Nossa casa A gente chegar Nós alimenta Yuri Creeper Aqui Sai de perto Do nosso spike Sai de perto Do spike Creeper Ai ele dropou Alguma coisa Ai não dropou Não vai Abre a porta Nossa que chuva Tensa Pera aí Deixa o spike Aqui Eu vou dar comidinha Pra ele Deve tá com fome Tá Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Inscreva você Pra poder ajudar a gente A divulgar E como sempre Vocês ajudam bastante Se inscrevendo Deixando o seu like E compartilhando E Falou Até para ver Tiago